Realizada pelo Instituto Líderes do Amanhã, a 11ª edição do Fórum Liberdade e Democracia acontece aqui na capital, no Centro de Convenções de Vitória. Quem vai falar sobre esse assunto pra gente é Vinícius Cadete, diretor administrativo financeiro do Instituto Líderes do Amanhã. Vinícius, seja muito bem-vindo ao link. Boa noite pra você. Boa noite. A gente está aqui na 11ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Estamos aqui com mais de mil participantes do evento. A gente iniciou ontem com a palestra do nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi um sucesso a palestra. A gente recebeu também uma palestra de abertura do Renato Casagrande, nosso governador do Estado. E a gente seguiu com várias palestras de renome ligada ao agro, a investimentos. Agora a gente está com empresariado, João Adib, da CIMED. E a gente também está pra receber o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e nosso Ricardo Ferraço, secretário de desenvolvimento do Estado. Agora a participação de jovens, lideranças e empreendedores vem pra somar também nesse fórum. Exatamente. E o fórum é feito pelos associados. Então, quem está mediando todos os painéis são os associados do Instituto. Quem está apresentando todos os painéis são os associados do Instituto. E todos os associados são jovens lideranças empresariais. Agora, Vinícius, a gente pode afirmar aí que o Brasil hoje vive um momento positivo na economia? Sim, de acordo com o Paulo Guedes, ele tem a tendência realmente de, se a gente não fizer besteira, como diz ele, a gente realmente vai crescer. A gente teve uma palestra ontem do Joaquim Levi, ex-ministro da Economia e também ex-presidente do Banco Mundial, junto com Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central, que também abordaram temas ligados à economia. Então, o fórum está muito interessante esse ano. É um fórum que envolve diversas vertentes, né? Exatamente. Diversas vertentes. A gente vai ter agora uma palestra mais ligada à parte filosófica de propriedade privada, com o Hélio Beltrão, do Instituto Mises Brasil, o Diogo Costa, do Instituto Milênio, que vai trazer esse background, o conceito da propriedade privada em si. Agora, Vinícius, explica para a gente, né? Qual que é a proposta aí do Instituto Líderes do Amanhã? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Então, o Instituto Líderes do Amanhã é um instituto de formação de jovens lideranças empresariais. Essa é a sua missão. A gente tem mais de 700 membros ativos, associados ativos. Hoje, a gente está organizando o fórum, a 11ª edição. A gente traz para o fórum um pouco do que a gente discute em todos os nossos eventos ordinários, as segundas-feiras. Então, é um debate que a gente traz todos esses temas que a gente debate internamente para o público de maneira geral. Então, é um pouco das pirulazinhas que a gente vem debatendo toda segunda-feira. É essa aqui no fórum, para um público de mais de mil pessoas. Agora, como fazer parte do Instituto? A gente está com um processo seletivo. O processo seletivo é anual. Ele vai até quarta-feira, dia 15 de novembro. Pode entrar pessoas com até 35 anos de idade. E aí, as pessoas têm que ser colaboradoras de mantenedoras, ou estar em um cargo de liderança muito alto de uma não mantenedora, com uma carta de indicação, ou estar na linha sucessória de uma empresa. Por exemplo, no meu caso, uma empresa familiar, eu estou na linha sucessória. Ou na linha sucessória empresarial, gerencial da empresa. A gente tem no site do Instituto, leadersalmanham.org.br, na aba admissões, tem todo o edital e lá que é onde ocorrem as inscrições. Agora, na sua visão, por que é importante discutir temas relacionados aqui no fórum, que são trazidos para cá para o fórum? Qual é a importância desses temas para a sociedade, para discutir políticas? A gente sempre cita, um filósofo que fala, ideias, somente ideias podem iluminar o caminho da escuridão. Então, é realmente trazer várias ideias, colocar aqui em debate. A gente fala que não existe uma verdade absoluta. E, realmente, essas ideias, debatendo, é o que vão trazer prosperidade para o nosso Estado, vão fortalecer os valores dos associados e trazer um pouco disso para a sociedade, refletir sobre isso. Então, a gente acha muito importante trazer essa reflexão, de maneira geral, sobre as ideias que a gente discute internamente no Instituto. Vinícius, quero agradecer muito a sua entrevista aqui no Link. Muito obrigado. Obrigado, Record News. Grupo Sim. Então, mais uma edição, 11ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, aqui no Centro de Convenções, em Vitória. Volta ao estúdio.